Um abaixo-assinado está circulando entre os vizinhos do Centro Pop. Incomodados, moradores e comerciantes pedem a transferência da sede localizada na Avenida Hélio Palermo. O motivo é a sujeira, consumo de drogas e insegurança, já que os usuários do órgão municipal permanecem abordando consumidores, pedestres e motoristas. Na maioria das vezes, segundo os vizinhos, aqueles que não colaboram são ameaçados. O GCN tentou entrar em contato com a secretária municipal de ação social, Gislaine Pérez, mas ela não atendeu as ligações. Recentemente, ela comentou o caso e informou que já está em busca de recursos para tentar mudar a sede do Centro Pop. O GCN tentou entrar em conta com a secretária municipal de ação social, Gislaine Pérez,